Esse é o Capso, e nós vamos falar sobre o julgamento do Bolsonaro no TSE, que começou no dia 22, na quinta-feira, e foi suspenso no mesmo dia, depois das sustentações orais dos advogados da Procuradoria e da Defesa. Vamos entender o que está acontecendo ali e quais são as perspectivas desse tipo de coisa. Essa notícia foi sugerida por Missão Dada é Missão Cumprida, dois estados em uma moto e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, começou na quinta-feira passada. Agora há o julgamento que pode tornar o Bolsonaro inelegível. E o julgamento começou com as sustentações orais. Para quem não sabe, sustentação oral é a defesa que é feita pelo advogado ali no momento que... A última defesa do ponto dele ali na frente ao juiz, né? E ainda deve haver a leitura completa do voto do relator, isso não foi feito ainda. O Ministério Público Eleitoral já leu o relatório deles, pediu a inelegibilidade do Bolsonaro, como a gente sabia que aconteceria. Isso é normal, por quê? Porque o Ministério Público Eleitoral é feito para acusar mesmo. A tarefa do Ministério Público é acusar as pessoas e o que o Ministério Público acusa, não necessariamente a pessoa vai ser condenada por aquilo. O juiz vai justamente ver o que tem de verdade ali, né? Então, foi só essa primeira parte das alegações do Ministério Público e da defesa do Bolsonaro. Imagina-se que o voto do relator deve ser lido na próxima sessão, não tem data marcada ainda, mas deve ser colocado em pauta muito em breve, né? E a situação continuou a mesma. A minha visão é que eles vão tornar Bolsonaro inelegível de forma absurda. Não tem lógica nenhuma isso, não tem nenhum... Vão estar quebrando um monte de jurisprudências do próprio TSE, vão estar deixando para trás um monte de coisa do próprio TSE, decisões anteriores do TSE, para poder tornar Bolsonaro inelegível, né? E eu falo para vocês, é aquilo que eu falei para vocês, existem duas forças aí se degladiando. O pessoal que é lulista, o pessoal do PT, na verdade, eles não querem Bolsonaro inelegível. Por quê? Para o PT é muito mais arriscado, nesse meio tempo, crescer uma outra liderança na direita brasileira do que ficar com Bolsonaro mesmo. Bolsonaro, ele já tem anos e anos batendo em Bolsonaro, então já está com a imagem mais ruim. Então, para a esquerda é melhor ficar Bolsonaro mesmo, né? Agora, existe um outro grupo aí, que é o grupo do extremo centro, né? Que é o pessoal da elite aristocrática socialista brasileira, que entra aí PMDB, PSDB, esse pessoal mais antigo da política, que são socialistas pra caramba. E esse pessoal, que inclusive Alexandre de Moraes é parte deles, né? Foi indicado pelo Temer. Esse pessoal quer a inelegibilidade do Bolsonaro. Por quê? Porque eles, o PSDB, o PMDB, eles planejam ser a nova direita. Eles querem voltar, retomar o papel da direita no Brasil. Eu não acho que consigam, mas isso é o que eles querem. Então, essa é a questão, né? O julgamento foi suspenso. Como eu falei, isso é normal também, não tem nada de anormal nisso daí. Faz parte do processo mesmo. E deve ser retomado no dia 27 de julho, ou seja, terça-feira que vem, né? Aí vai ter o voto do relator, o Benedito Gonçalves, que a gente já sabe. O Benedito Gonçalves é o ministro, missão dada, missão cumprida. A gente sabe que ele vai pedir a inelegibilidade do Bolsonaro. O voto dele é contra Bolsonaro. E a partir daí, nós vamos ver quais vão ser os votos dos demais juízes aí nesse negócio. Eu, sinceramente, num primeiro momento fiquei na dúvida quem é que ia ganhar essa parada. Se ia ser a turma do Lula, que quer Bolsonaro elegível, ou se ia ser a turma do PSDB, que quer Bolsonaro inelegível. Eu acho que a coisa está encaminhando para Bolsonaro inelegível. Infelizmente, acho um grande erro, né? O Guzo está falando aqui que proibir Bolsonaro disputar eleições é um golpe sem golpe e repressão política em Estado Bruto. E eu concordo. Como eu falei para vocês, as evidências que a gente tem agora, na verdade, foi que Bolsonaro impediu o golpe. Bolsonaro não quis dar o golpe. Tinha um monte de gente na cúpula do governo querendo dar o golpe, e Bolsonaro não deu esse golpe. Então, na verdade, até para a democracia brasileira, é bom reconhecer isso. É bom reconhecer o bom comportamento do Bolsonaro premiar isso. Então, vamos ver o que vai sair desse julgamento. Como eu falei, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista do direito, não tem nada para condenar Bolsonaro. Ele não tem absolutamente nada. O TSE vai estar quebrando todas as jurisprudências, todas as decisões que tomou até aqui. Mas eles têm feito isso recentemente. Fizeram, por exemplo, com o Franciscini, também a mesma coisa. Quebraram um monte de jurisprudências anteriores para tirar o mandato do Franciscini. Enfim, eu não estou otimista com isso, não. Eu acho que ele vai acabar sendo tornado inelegível. Bom, o Bolsonaro falou que está pensando em ser candidato a vereador no Rio de Janeiro. Ele disse lá no evento do PL. E olha só, isso daqui, o pessoal está falando assim, nossa, ser vereador, que decadência. Vim de presidente para vereador e coisa e tal. Mas, cara, para para pensar. Ele vai puxar tanto voto, mas tanto voto para o PL, que a Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro vai ser praticamente inteira do PL. No final das contas, ele vai controlar a cidade de forma muito completa. Ou seja, vamos tirar o Eduardo Paes e vamos conseguir ter uma prefeitura aqui muito melhor no Rio de Janeiro. Sinceramente, seria melhor ainda se ele fosse candidato a prefeito do Rio de Janeiro. Mas eu entendo que ele não deve estar querendo entrar nessa área justamente para se preservar para candidatar a presidente em 2026. Se ele se candidata a prefeito, fica feio ele sair no meio do mandato para se candidatar a presidente. Mas o vereador, vamos combinar, não faz tanta diferença assim. O vereador poderia se candidatar em 2026 sem problema. E como eu falei, ele vai puxar tanto voto aqui no Rio de Janeiro que praticamente vai ter a Câmara dos Vereadores inteira para o PL aqui no Rio. Então, eu não acho essa ideia dele se candidatar a vereador muito ruim, não. Pode ser uma boa ideia, realmente. Agora, vai depender de como é que o TSE vai fazer essa coisa aí. Vamos ver quem dos dois grupos, o grupo do Lula ou o grupo do Alexandre de Moraes, quem é que tem mais poder no TSE nesse momento. E bom, o Bolsonaro também está fazendo uma vaquinha. Eu já contribuí na vaquinha aqui do Bolsonaro, depositei um dinheirinho lá. Não muita coisa, porque eu não tenho grana, mas o pouco que eu pude contribuir, eu contribuí para ajudar ele a pagar as multas absurdas por falta de máscara, esse tipo de coisa. Ah, mas o Bolsonaro tem dinheiro? Que absurdo. Cara, as multas têm mais de um milhão de reais em multa por máscara. Você conhece alguma outra pessoa no Brasil que tem multa de um milhão de reais por não usar máscara? Não, é perseguição ao cara mesmo. Então, eu contribuí, se você quiser contribuir também, está aqui o CPF dele, é esse número que está aqui, é fácil de achar, eu vou deixar na descrição do vídeo. Quem quiser doar um Pix para o Bolsonaro, qualquer valor está ajudando para bancar essas multas enormes. É lógico, o pessoal do PT está criticando, falando que é absurdo, não sei o que é lá. Ah, estão dizendo que é urubu do Pix, não sei o que é lá. Não, não é. As pessoas estão doando para o Bolsonaro para ajudar ele. Faz sentido. Bolsonaro, ao contrário de Lula, não entrou nesses meandros de corrupção de Brasília e, no final das contas, ele tem um bom salário, é verdade, ele não é uma pessoa pobre, mas ele também não é uma pessoa milionária, não. Não é rico como Lula, de ter vários triplex e sítios do Guarujá, sítios em Atibaia e coisa e tal, né? Então, realmente cabe aqui um apoio ao Bolsonaro nesse caso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. e até o próximo vídeo.